O que é isso? O que é isso? Se é Ramos, Rodrigues, eu sou Zidane Eu te expulso do time Por isso, já fica de lado Jogado, quebrado, amassado Já era meu chapa, será torturado Presta atenção, você tá ligado? Meu mano, no rap ensina Seu cérebro é frágil, não tem conteúdo Eu acho que não é cérebro Aí, dentro da gelatina Então tá ligado, né? Mas eu vou falando Vou cantando aquela rima pra você Melhor você parar Porque eu sei que você tem muito ainda na vida Que você é a professora O cara pegou sua visão, hein, Gustavo? Falou que nem se esforça Nunca batalhou sério com você Vai deixar? Trinta segundos para Gustavo? Vai que vai, DJ Nunca levou a sério Mas aqui cê toma um pau Com certeza essa vida sempre é sensacional Batalhando contra um MC que é original Sem sua seriedade Lembra, toma um pau no regional Então fica aí na sua Posso voltar ao passado Vai ser esse MC Agora vai ser amassado Entende rimando comigo Cê só bate a nave É o Zidane Mas cai nas minhas pancha Igual o Materazzi Entende o que eu falo Na sua mente um pane Você pode ser o Zidane Eu quero que você se dane Que boca suja Temos resposta Terminou volta Agu na voz DJ quando quiser Sorta nóis Vou feio de ele 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 aqui na margem É só entrar no insta desse boss Ele mesmo fode a imagem É feio pra caralho Mas eu venho da trabalho Com certeza o Gustavo rimando Conhecimento espalho Você pode ter a sua seriedade Mas infelizmente esse cara não tem humildade Porque batalhou perdendo a sua dignidade Meu mic na minha mão vai se tornar fatalidade Tipo uma brutalidade Gustavo tipo Jay-Z Acabando com esse cara que não vai ser MC Entende o que você faz Então você percebe Pode ser tipo o Nath Mas não vai ser a diz do Eder Você não tá no campo do Eden Muito conhecimento Que mantém Por isso aqui no movimento Não adianta citar referência pro elemento Pois a sua mente e o intelecto é igual de um jumento Vai deixar Jonas Temos resposta do outro lado Para o Jornal violentamente 30 segundos DJ Bom 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 Cê me bateu no regional Deixa eu conferir Sabe que agora eu vou te destruir Nós batalhou no regional como MC O que eu cheguei no nacional e que cê foi pra me assistir Aí é complicado Deixa eu te contar Por isso mesmo que na base agora eu vou matar Cê sabe que agora é recláuque Me deixar no chão é falar da minha imagem Mas deixar ele no chão é falar do Krauk Aí é complicado Eu vou ter que acabar contigo Melhor você parar na base e eu te digo É isso que acontece e cê tá foito Quer chegar na final do nacional? Assiste o Regional Jornal 2018 E aí produção? Convenceu vocês? Pra você? Convencido DJ? Tá convencido Samuel? Para aí pai Família Como já foi explicado Quando é terceiro round tem que ser instantâneo Então vamos se esforçar um pouquinho mais também né mano Os moleques se esforçam pra mandar rima boa Cê precisa se esforçar também com energia Certo? Jornal na voz Bate de volta DJ Quando você quiser Libera o Eiffel meu parceiro Moleque, mostra pra ele moleque Uou, uou, uou Aê Aê Gu Melhor você pegar e largar o mic Eu tô ligado que você é batalha por like Tá uns pardinhando só que é hype Duvido cê mandar uma rima pra mim Sem citar o Big Mike É isso que acontece Deixa eu te contar Eu sei que as minhas derrotas Você vai relembrar Suavidade eu vou dizer Cê lembra da minha derrota? Eu já ganhei várias E olha que eu fico lembrando você Lembra você? Mas aqui cê tá fanguando Falou de Big Mike O bosta já tá até gaguejando Tá feio pra caralho Falou do meu estadual Mas o Gustavo rimando Sempre é um ritual Você pode até falar Mas aqui tô no meu sossego Esse bosta rimando Parece que volta em nego Fui lá de assistir no desespero Porque eu fui bater palma Pra esse palhaço Não perder o emprego Ah Que não perdeu o emprego Aliás, cê sabe o descarrego Melhor você parar Porque você é comum Não vou perder o emprego Pelo menos emprego eu tenho um Ah tem Você é boa vagabundo Posso confirmar A sua mãe em casa Você nunca ajudar Entende que eu venho almejar No estado a fulade Aplausa e cê foi no meu Pra me beijar Por que que eu fui pra te invejar? Se eu que fui pro nacional E cê chegou a ficar Então cê tá ligado Aliado Pra que que eu vou te invejar Jogando no que inveja É os derrotados No que inveja os derrotados Então assuma Foi lá pro nacional Parceiro E você não fez merda nenhuma Entende que o Gustavo aqui arrasa Se fosse pra fazer aquelas merda Eu preferia tá em casa Como cê preferia Tá na sua casa Meu mano Melhor você parar Porque agora eu tô somando Sabe por que que eu acho lindo? É verdade Eu tava na sua casa Na live do YouTube Me assistindo Tavo te assistindo Não pode falar que meu aliado Infelizmente esse cara aqui foi amassado Entende que eu vejo esse recado Não é porque eu não fui lá te apoiar Que você lá foi massacrado Eita